Dê sua opinião. Que outros jogos você joga? Eu prefiro todos os outros. Pô, eu sou parceiro de Pihlutover. Eu pensei que tinha mais uma etapa antes de eu enviar mesmo o bagulho. Todos os outros da Riot. Todos os outros da Riot. Quais são os outros da Riot? Valorante. Cartinha. Essa coisa toda. Todos os outros. Eu gosto de todos. E é.